Aplausos Apigacho, apigacho Mega desfile Alumnos 2010 A cadena de liga, Roberto Piazza, Filmes, Lanús Aplausos Apigacho Aplausos A CIDADE NO BRASIL E já chega, já chega! Nós estamos esperando! A batada de defesa! Melano, Melano, Melano! Quem é que quer? Quem é que quer? Quem é que quer? Quem! É uma hora de apresentar Vou pedir um forte aplauso ao melhor dos adolescentes Vamos a colocar um tema musical para recibirmos acake Spark com o carinho de todos os músicos, vim de uma remédia de Teguai e está desejando o de luna para o interior, Pabllo Cavalino! E todos os sentidos, Pabllo Cavalino! Pabllo Cavalino! Quero en paz las chicas? Necesito más aplausos! Pabllo Cavalino! Chicas! Aplausos! A la porta do Pabllo Cavalino! Voy a apresentar a menina Queremos uma fantástica bem-vinda na noite de Lunapal a Fáquiladora! Certo, o teatro, o contato! A Fáquiladora Passão de Sábado A Fáquiladora Agora, o teatro, o teatro, te vou contar que a Fáquiladora está acompanhada de dois modelos que estão vizendo ropa de suelo de la fábrica de Esport fábrica de ventas públicas e ferias exclusivas 150 modelos para ele e para ela Misiones 1051, Bernardo Vete Que luce Leandro? E a goreta da arma O teatro, o teatro, o teatro, o teatro de color mago, negra e pinastilha Campera Corte de Oste, com toque deportivo E eles ocuparam a pasarela, né? E eles ocuparam a pasarela. Agradecer a uma presença da maquilladora, da filaço, do jovem de América TV, da câmara que temos, e a Pablo Ricardo que está fotografando todo este evento.